Olá companheiros de viagem, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Já chegamos no nosso terceiro dia do Porto. Nos dias anteriores, desvendamos a história, a cultura e beleza dessa cidade, trazendo o roteiro completo para vocês. E hoje não será diferente, né? Vamos visitar e trazer aqui para vocês vários lugares icônicos e descobrir novos segredos escondidos aqui na cidade do Porto. Se você acompanhou os vídeos anteriores, já sabe que cada canto do Porto tem água especial a oferecer. E se você ainda não acompanhou, eu convido vocês a que façam uma visitinha lá para o canal para ver o primeiro dia e o segundo dia aqui no Porto, que estão bem incompletos com vários pontos impedíveis para você visitar aqui nesta linda cidade. Deixarei o link aqui na descrição desse vídeo, tá pessoal? Então preparem-se para mais um dia inesquecível. Já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e vamos começar mais uma jornada pelo Porto. Vamos para começar o terceiro dia do que ver e o que fazer no Porto. E é claro que não podia ser diferente, né, pessoal? Vamos começar o nosso recorrido por um dos cafés mais bonitos daqui do Porto. Começamos nossa manhã com o café da manhã no Café Majestic. Começamos o dia com o café da manhã no icônico Café Majestic, localizado na tradicional rua de Santa Catarina, no coração do Porto. Inaugurada em... O Café Majestic é um dos cafés mais famosos e belos do mundo, sendo reconhecido em 2011 como o sexto café mais bonito globalmente. Sua decoração de arte novo e o seu ambiente nostálgico transporta os visitantes para uma época glamorosa, né? Vale ressaltar que, como é comum em locais históricos como este, os preços não são os mais acessíveis que se possa dizer. Dois cafés com nata, uma rabonada e uma tostada nos custou 28 euros, mas devo admitir que a experiência compensa. Está claro que não vamos tomar todos os dias o nosso café da manhã aqui no Café Majestic, né, pessoal? Mas pelo menos uma vez sim que podemos fazer. Uma dica que, pessoal, se vocês decidirem vir experimentar e conhecer o Café Majestic, cheguem cedo, assim vocês estarão livres de fila, né? Na hora que entramos não tinha fila, mas na saída já havia uma fila bem formada. Seguimos o nosso passeio pela rua Santa Catarina. A sair do Café Majestic, passeamos pela Pedonal Santa Catarina, na rua comercial, por excelência do centro do Porto, que vai desde a Praça Marquês de Pombal até o Café Majestic, de estilo modernista e o mais famoso dessa cidade. Durante a caminhada, além de restaurantes, lojas, bares e um centro comercial, você passará também a enfrentar algumas igrejas com azulejos e lojas charmosas, como a Pérola do Bolhão, que vende queijos e enchidos. E é claro que aproveitamos também o nosso passeio para fazer uma pequena visita ao Via Catarina Shopping, pessoal, localizado na mesma rua Santa Catarina. Embora seja um centro comercial comum como qualquer outro, esse destaque é o último andar, onde as lojas são realmente decoradas como as tradicionais das casas do Porto. Vale a pena uma rápida visita para apreciar essa peculiaridade, né? Aqui no Shopping também se encontra um miradouro na cobertura, mas decidimos não acessar desta vez. Decidimos seguir para o nosso terceiro ponto para visita aqui no Porto. Capela das Almas. Saindo do Shopping, caminhamos alguns metros até a Capela das Almas. Esta capela é mais famosa por sua fachada revestida de azulejos azuis e brancos, retratando nas cenas da vida dos santos. Entramos para conhecer seu interior simples, mas carregado de espiritualidade. A Capela das Almas está situada na esquina da Rua Santa Catarina e Fernando Tomás. É um dos edifícios mais bonitos para ver aqui no Porto. Construído no século XVIII, este templo cativa à primeira vista pelas suas duas fachadas quase totalmente cobertas por 16 mil azulejos brancos e azuis, com cenas da vida de Santa Catarina e São Francisco de Assis, santos venerados no interior da capela. No interior desta igreja de estilo neoclássico encontra-se também a imagem da Virgem das Almas do século XVIII. E este é o horário de visitação desta capela. Abre todos os dias das sete e meia às dezoito, assim que tem muito tempo para vocês fazerem uma visitinha a esta pequena capela. Igreja do Santo e Delfonso Continuamos nossa caminhada em direção à Igreja do Santo e Delfonso, um belo exemplo de arquitetura barroca no Porto, um dos mais, localizada no topo de uma escaderia. Esta igreja também possui uma fachada coberta de azulejos que retrata cenas bíblicas. A igreja é um ponto de interesse para os amantes da arquitetura e oferece uma vista panorâmica dos arredores. A Igreja do Santo e Delfonso está situada no final da Rua Santa Catarina, em frente à histórica Praça da Batalha. É outra das igrejas imprescindíveis a visitar aqui no Porto. Construída entre 1709 e 1730, esta igreja apaixona à primeira vista pela sua fachada decorada com cerca de 11 mil azulejos, azul e branco, que representam cenas da vida do Santo e Delfonso e do Evangelho também. No interior livre destaca-se os vitrais com cenas religiosas, suas pinturas de estilo barroco, o retábulo barroco rococó do século XVIII e um enorme órgão. Dentro da própria igreja se encontra um museu onde vamos encontrar antiguidades que, por si só, fala da época de Santo e Delfonso. A entrada custa um euro por pessoa e os horários de visitação é de segunda a sábado de nove a doze e das quinze às dezoito e meia. Domingos das nove às treze e das dezoito às vinte. Com esse preço totalmente simbólico, merece realmente a pena visitar essa igreja e o museu também, pessoal. É realmente impressionante dentro. O nosso quinto ponto é os Jardins do Palácio de Cristal. Se quiser desligar a agitação da cidade antes de atravessar para a Vila Nova de Gaia, recomendamos apanhar um ônibus ou até mesmo caminhando aos Jardins do Palácio de Cristal, outro dos locais mais bonitos para ver no Porto. De estilo românico e aberto ao público desde 1860, este parque é perfeito para passear entre a natureza e desfrutar das vistas incríveis sobre o Rio Douro e a sua foz no Oceano Atlântico. Entre os seus locais mais notáveis estão o Jardim do Emílio de Davi, Avenida da Tila, Avenida dos Castanheiros, a floresta e uma série de jardins temáticos como o Jardim das Plantas Aromáticas, o Jardim da Medicina, o Roseral e o Jardim dos Sentimentos, entre outros. Uma pequena dica para este passeio, se você tiver tempo, o melhor é vir tranquilamente e com calma para desfrutar melhor a caminhada por esse lindo jardim. E se tiver um dia somente para visitar melhor ainda, você pode vir fazer um piquenique aqui nesse jardim. Mas é claro que vai depender do tempo que vocês tenham para estar nessa cidade e como vocês organizaram o roteiro de vocês. Mas que merece a pena aguardar um dia para visitar, pelo menos um dia não, um amanhã, meio-dia para visitar esse jardim. É importante porque ele é muito grande e merece a pena um pouquinho mais da sua atenção. Ribeira O passeio por o pôr do sol ou ao entardecer pelas margens do Rio Douro, o patrimônio cultural da humanidade entre a Ponte Dom Luís e a Ponte da Rabida, é uma das melhores experiências que você pode passar aqui no Corpo. Conhecida como Casa Ribeira, este passeio é um dos locais mais famosos e movimentados da cidade, graças a belas fachadas coloridas do edifício e as esplanadas que se enchem de gente para comer, um bom bacalhau ou tomar até mesmo um copo de vinho do Porto. Com vista para o Douro e Vila Nova de Gaia, localizado em frente, entre os seus melhores restaurantes estão o Escondidinho do Barredo e o Porto Escondido. Mas deixa eu dizer aqui para vocês que durante esse passeio vamos ver vários rabelos na costa, barcos tradicionais portugueses que serviam para transportar barricas cheias de vinhos do Porto, desde a zona das vinhas até as adegas da Vila Nova de Gaia. E a poucos metros da Ribeira encontra-se também a Casa do Infante construída no ano de 1325 e local onde nasceu o grande descobridor Henrique, o Navegador. E decidimos continuar com nossa caminhada e agora vamos com a Ponte Dom Luís I. Após visitar a igreja seguimos em direção à icônica Ponte Dom Luís I, uma das imagens mais emblemáticas do Porto. Inaugurada em 1882, essa ponte de dois andares liga o Porto à Vila Nova de Gaia. Decidimos atravessar a ponte pelo andar superior, que é utilizado pelos metros do Porto e oferece vistas deslumbrantes da cidade e do Rio Douro. Esta ponte de ferro de dois andares foi desenhada pelo Teófilo Serig, discípulo de Gustavo Eiffel. Daí uma certa semelhança com a Torre Eiffel de Paris. Vale a pena atravessar a ponte nos dois pisos. O superior transporta o metro e o inferior transporta os veículos para ter uma vista fantástica dos barcos que navegam ao longo do Rio Douro e das casas coloridas de ambas margens do Rio Douro. No nosso caso, atravessamos durante a luz do dia normal e ao entardecer para trazer aqui para vocês as suas experiências. E eu vou ser bem sincera pessoal, desfrutamos muito de um fantástico pôr do sol sobre o Porto. Essa travessia eu recomendo especialmente no entardecer quando as luzes da cidade começam a brilhar, mas na verdade é que também te impressiona tanto como qualquer hora do dia. Mas eu aconselho fazer uma visitinha também ao entardecer com a luz do sol se pondo. É realmente um espetáculo à parte. E continuando com o nosso passeio do terceiro dia de roteiro aqui no Porto, vamos trazer para vocês o Jardim do Morro e o Mostério da Serra de Pilar. Depois de atravessar a ponte e antes de descer até a costa da Vila Nova de Gaia, podemos relaxar também no Jardim do Morro, outro dos principais miradouros a visitar aqui no Porto. Além das fantásticas vistas sobre a ponte Dom Luís I e de toda a cidade, é um parque perfeito para sentar-se com um copo no Vila do Porto enquanto relaxa e espera o pôr do sol. Perto deste jardim também se encontra o Mirador da Serra do Pilar, que oferece outra das melhores vistas panorâmicas do Porto. Este é um dos melhores locais para apreciar as vistas panorâmicas da cidade do Porto. As vistas são simplesmente magníficas, especialmente em dias claros. É um local altamente recomendável para fotografias e para observar a beleza do Porto de uma perspectiva diferente e também para desfrutar do lindo pôr do sol que já está virando tradição aqui na cidade. Descida pelo teleférico de Gaia E é claro que depois de aproveitar o Mirador do Jardim do Morro e a Serra do Pilar, descemos até a margem do Rio Douro pelo teleférico de Gaia, que nos levará até o cais da Vila Nova de Gaia. Durante a descida você terá umas vistas impressionantes do Rio Douro, da Ponte Dom Luís 1, da Ribeira e dos telhados vermelhos das Caves do Vinho do Porto. O bilhete sempre custa apenas para adultos R$ 7,00, enquanto ida e volta R$ 10,00 para crianças de 5 a 12 anos. R$ 3,50 também tem um paquete voltado para as famílias, que seria 2 mais 2, que seria 2 adultos, 2 crianças, ida e volta R$ 22,50. Lembrando que o bilhete tem validade de 30 dias, pessoal. Assim que você pode comprar o bilhete e fazer a descida ou a subida ou vice-versa, qualquer dia que você desejar, desde que esteja dentro da validade dos 30 dias. Uma vez na margem, aproveitamos para caminhar ao longo do rio onde há comércios e belas paisagens, aqui no cais de Gaia. Antes de seguir com o nosso ponto, quero perguntar para vocês o que vocês estão achando do nosso terceiro dia de roteiro completo aqui no Porto. Se vocês estão gostando, deixe aí o seu like, compartilhe aí com seus amigos e familiares e aproveite também para se inscrever aí no canal e não perder nada do Porto que estamos subindo por aqui nos próximos vídeos. Tem mais, pessoal! Mas é claro, siga também com a gente por aqui, porque vamos trazer o nosso próximo ponto que é o cais de Gaia. O cais de Gaia antigo, o cais onde chegavam as barricas de vinho destinadas ao envelhecimento nas diferentes adegas da Vila Nova de Gaia, foi transformada em uma das zonas mais agradáveis de ver aqui no Porto. E dá muito turista mesmo, pessoal! Com inúmeras explanadas de bares e restaurantes onde podemos fazer uma pequena parada para descansar e tomar algo para repor as energias e, ao mesmo tempo, apreciar vistas para as fachadas coloridas da Ribeira. Vale a pena dar um passeio ao Porto do Sol pelo cais de Gaia para ver como a Ribeira se ilumina até chegar ao meio coelho, feita pelo artista Bordalo II com materiais reciclados e apresentando um coelho saindo de um canto. Esta interessante obra de arte urbana de Bordalo II, feita de materiais reciclados e lixos urbanos, é um exemplo de como a arte pode transformar objetos descartados em algo significativo e visivelmente impactante. Em seguida, visitamos o mercado municipal de Gaia, um mercado pequeno, mas com opções de comidas e bebidas, souvenirs, perfeito para uma pausa rápida, pessoal! E, no nosso passeio, decidimos tomar um sorvete e aproveitar para desfrutar e apreciar do Porto do Sol enquanto tomamos o sorvete que está fazendo um pouquinho de calor. Pedi um sorvete de duas bolas combinado de doce de leite e banana split e pagamos 3 euros. Merece a pena porque você se senta do lado do rio, vê o Porto do Sol enquanto toma o seu sorvete. E aqui também na Vila Nova de Gaia, vou trazer um lugar especial para vocês conhecerem, mas esse lugar precisa de mais tempo da sua atenção, tá pessoal? Se vocês decidirem ir visitar, guardem um tempinho um pouco mais estirado, né? Porque vocês vão dar muitos passeios e aí precisa de muito tempo para visitar tudo o que engloba este lugar, tá bom? Assim que fica a dica para vocês, se vocês vinherem visitar este lugar. Eu estou falando do UOL Porto e Museu, né? E para fecharmos esse terceiro dia de rota aqui no Porto, não poderia ir se visitar este lugar e trazer para vocês que é realmente impressionante. E como tudo aqui no Porto é impressionante, este lugar também tem umas vistas de tirar o fôlego. Eu estou falando do UOL World of Wine, um complexo de museus e experiências dedicadas ao vinho. Este lugar é impedível para quem quer mergulhar de cabeça no universo vinícola, né? Além de aprender sobre a história e produção do vinho do Porto, você também pode explorar exposições interativas e até mesmo participar de workshops, um local que celebra a cultura do vinho de maneira moderna e envolvente. O World of Wine oferece aos visitantes sete museus e doze restaurantes. O Porto é a capital do vinho português, como já muitos de nós sabemos por aqui. Os seus mais de 44 mil hectares de vinhas geridos por 22 mil produtores fazem deste teor um espaço único para os vinhos que dão nome a esta cidade. E é claro que eu estou falando do vinho do Porto. É um vinho generoso que depois de envelhecer em barrica de cavalo, em alguns casos, é engarrafado durante muitos anos. Existem diferentes classificações para este tipo de vinho, tá pessoal? O Vitege, que é o mais longo deles, né? Onde os vinhos permanecem cerca de 50 anos em garrafa. Isso sim, pessoal. Isso que vocês escutaram. 50 anos. Ao visitar a cidade do Porto, é como voltar no tempo, né? Justamente quando as adegas foram instaladas na zona da Vila Nova de Gaia, depois de atravessar a imponente Ponte do Luiz 1, né? Nas margens do Rio do Oronde, navega barcos típicos portugueses, conhecidos como Rabelos, para transportar o vinho do Porto. Portugal tem 31 denominações de origem protegidas e 14 sindicações geográficas. Este local é realmente onde nasceu o Alporto, o World of Air. Novo espaço cultural e turístico construído na zona ocupada pelas antigas adegas da família Teilos, né? E atualmente este enclave conta com sete museus, cafés, restaurantes, doces, restaurantes, bares e muito mais. No total, o Porto conta com 55 metros quadrados que mistura cultura, tradição e arte numa viagem divertida e educativa para todos os públicos. E é claro, voltamos para o Porto, retornamos ao Porto e fechamos esse dia jantando no restaurante Marisqueria Armazém do Pedro. A sua especialidade é peixe assado na brasa, mas também conta com outras opções no caso de você não gostar ou até mesmo não possa comer marisco. Nós, é claro, fomos de mariscos e peixe com entradas de bolinho de bacalhau crocante e camarões no molho. No segundo prato, pedimos provalo assado e arroz de lagosta. Para a sobremesa, eu pedi petit catu recheado de doce de leite e acompanhado de uma bola de sorvete. Para acompanhar a janta, pedimos uma boa garrafa de vinho branco pera manca reserva e, para finalizar, um café expresso que não pode faltar. Pagamos 260 euros nesse manjar para quatro pessoas. O que vocês acham? É caro ou barato por ser em Portugal? E uma dica final por aqui para vocês. É importante lembrar que o Porto é uma das cidades com ruas bastante ingrimes. Então, ao planejar vossas rutas, vossas caminhadas, leve em conta a topografia desafiadora que tem esta cidade. Apesar das distâncias parecerem bastante curtas nos mapas, as subidas e descidas podem ser bastante cansativas. No entanto, caminhar é uma das melhores formas de explorar e descobrir os encantos dessa cidade maravilhosa. E assim concluímos nosso roteiro de três dias pelo Porto. Este roteiro oferece um dia completo de imensão cultural e histórica aqui no Porto e em Vila Nova de Gaia, explorando desde cafés histórico e até vinícolas renomada. É uma jornada repleta de belas vistas, boa comida e experiências autênticas. Que tal seguimos continuando a explorar Portugal conosco? Esperamos que você se encante com cada detalhe dessa cidade única, assim como nós também nos encantou. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais roteiro como esse, não se esqueça de deixar aí o seu like e se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e familiares. O Porto é uma cidade que deixa saudades e estamos felizes por termos compartilhar dessa jornada com vocês. Ficamos aqui nesse terceiro dia, mas não vai muito longe, porque nos próximos vídeos vem o quarto dia do roteiro no Porto. Um forte abraço e até a próxima aventura. Te esperamos aqui.